Motorista bate com caminhonete em carreta estacionada e passageiro morre em Uberlândia. De acordo com a polícia militar, condutor do veículo fugiu após o acidente e a suspeita é de que ele estava embriagado. Militares encontraram ainda no automóvel entorpecentes. Assista agora em Últimas Notícias. Uma pessoa, do sexo masculino e idade não informada, morreu na manhã deste domingo, 19, após a caminhonete em que ela estava bater em uma carreta estacionada na avenida Rondon Pacheco, em Uberlândia. De acordo com a polícia militar, PM, o motorista do veículo fugiu após o acidente e a suspeita é de que ele estava embriagado. Em entrevista à TV Integração no local, o tenente Leonardo Rodrigues dos Santos contou como foi a dinâmica da ocorrência. Segundo testemunhas, o condutor da caminhonete vinha em alta velocidade, quando de repente observou a placa de sinalização, tentou fazer uma manobra, perdeu o controle da direção e veio a colidir com a carreta, explicou o tenente. Ainda conforme o policial, populares ainda relataram que o motorista estava visivelmente embriagado e saiu do automóvel com uma garrafa de bebida alcoólica na mão. Ele abandonou o cenário e evadiu o rumo ignorado. Não temos notícias dele, complementou o militar. Dentro da caminhonete, os policiais também encontraram uma substância análoga à maconha. De acordo com o corpo de bombeiros, o passageiro ficou preso nas ferragens e foi retirado após duas horas de trabalho. Utilizamos técnicas de salvamento, estabilizamos o veículo e depois retiramos a vítima, disse tenente Patrícia Castro. Até a última atualização desta matéria, a PM realizava diligências para encontrar o condutor da caminhonete. Ele pode responder por homicídio com dolo eventual, aquele que a pessoa assume o risco de matar e por estar possivelmente embriagado e ter feito uso de entorpecentes. Se inscreva para acompanhar a cobertura desta e de muitas outras notícias. Veja também essas outras notícias que podem ser do seu interesse.